Espírito, alma e corpo. Lembre-se, você é um ser tridimensional. Não cuide só de uma área. Cuidar do corpo, hoje nós temos tudo. Mas tudo que precisa para cuidar do corpo. Cuidar do espírito, também as pessoas estão buscando Deus, lendo a Bíblia, buscando a sua espiritualidade. Mas tem uma alma entre o corpo e o espírito que ninguém consegue lá nessa divisão, somente a palavra de Deus, que se ela estiver adoecida, ela também vai obstruir o seu processo espiritual e físico, por conta das doenças e por conta da fé comprometida. Busque Deus, cuide da sua vida, coloque os valores na sua vida, lute para preservar a família, lute para que a próxima descendência receba um legado abençoador.